Olá, chegou a sexta-feira e comigo as dicas de lazer para aproveitar bem o seu final de semana. Em cartaz no cinema, a pedida é o filme O Jovem Messias. Aos sete anos, Jesus vive com a sua família em Alexandria, no Egito, onde eles fugiram para evitar o massacre de crianças pelo rei Herodes de Israel. Jesus sabe que seus pais, José e Maria, mantêm segredos sobre seu nascimento e o tratamento que o faz diferente de outros garotos. Nesta sexta-feira tem a apresentação do gaitista e violinista maranhense Júnior Mouris, no Marulinho Bom, na Praia Grande, a partir das nove da noite. Também hoje tem o show do rapper cearense Rapadura Chico e Chico, na terceira edição do Festival Grito Rock São Luís, a partir das dez da noite, no Bar do Nelson, na Avenida Litorânea. O cantor gaúcho Léo de Joe se apresenta nesta sexta-feira, a partir das oito e meia da noite, na Casa das Dunas. No repertório, canções autorais e clássicos do rock'n'roll, black music e pop, como Scorpions, Dire Straits e outros. Quem chega à ilha para comandar a festa desta sexta-feira, no 098 Lounge Club, na Lagoa, é o renomado DJ Anzor, DJ residente do Federal Music. Junto com ele, os DJs Rios, Baima, Elvis Monte e o DJ Matheus Santiago. Vale a pena conferir a partir das dez da noite. E no domingo, tem o Retro Beat, com o melhor dos anos 80, 90 e 2000, com o DJ Mauro Blug, a partir das cinco da tarde, no Beat Bar, na Avenida Litorânea. A banda madrileno se apresenta no projeto Música na Praça do Shopping da Ilha, a partir das sete da noite, entrada gratuita. No domingo, tem Caldeirão do Samba, na Choperia Madri Deus, a partir das seis da tarde. A porta é liberada até as sete da noite. As atrações ficam por conta do Sindicato do Samba, Ivan Marques, Sociedade Anônima, Leco Pontes, Márcio Souza e os cantores Bulico e Dedê do Grovaí. Os cantores Alexandre Pires, Belo e Luiz Carlos se apresentam neste sábado no Batuque Brasil, no show Gigantes do Samba, relembrando grandes sucessos, a partir das nove da noite. Essas são as dicas de hoje. Aproveite e não fique parado. Música Música